Eu sei qual é o meu lugar, isso é o mais importante Eu sei que eu sou a cama que você procura depois das suas brigas Deixa tudo como tá, eu fico com o papel de amante Não quero compromisso, é tão bom nossa amizade colorida Volta lá e faz as pazes com ela E vamos viver na vida, se der saudade me liga Deixa ela com a parte ruim, que eu fico com a parte boa Ela fica com o seu estresse e eu fico tirando sua roupa Deixa ela com a parte ruim, que eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial, vamos ser a segunda pessoa Mari Fernandes, é pra lascar o coração Eu sei qual é o meu lugar, isso é o mais importante Eu sei que eu sou a cama que você procura depois das suas brigas Deixa tudo como tá, eu fico com o papel de amante Não quero compromisso, é tão bom nossa amizade colorida Volta lá e faz as pazes com ela E vamos viver na vida, se der saudade me liga Deixa ela com a parte ruim, que eu fico com a parte boa Ela fica com o seu estresse e eu fico tirando sua roupa Deixa ela com a parte ruim, que eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial, vamos ser a segunda pessoa Deixa ela com a parte ruim, que eu fico com a parte boa Ela fica com o seu estresse e eu fico tirando sua roupa Deixa ela com a parte ruim, que eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial, vamos ser a segunda pessoa Eu avisei, é pra lascar o coração Mari Fernandes Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúme dela com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ela é um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição e nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Na rua, em calor, em qualquer lugar É pra lascar o coração Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúme dela com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ela é um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição e nem tô falando de colchão E agora minha agonia é E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Pra você me amar Na rua, em calor, em qualquer lugar Eu avisei É pra lascar o coração Olha quem tá me mandando mensagem de novo Aí é loucura, viu Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Só vendo que mambo Um beijo que a cara Quebrou, já se arrestei Agora cai de novo a minha cama Se aquecendo o meu conveyor E até que eu vou dizer não Na, 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 não Não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá a entrada Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Mãe Fernandes Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor E acha que eu vou dizer não Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrou a cara, vem quebrou a cara Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Mari Fernandes Em nosso marzinho, meses setenta e de repente cê entra De mãos dadas com seu novo amor Sem reação, eu molho a visão e o copo escorrega da mão Junto o coração se espacou Me desestabiliza de vez, tá recente demais, acabou não tem um mês Eu não te superei, eu não te superei Meu plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá, cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver, eu não tava pronta pra te ver E você vem pra me avisar o dia, hora e o lugar Com tanto bar pra você tá, cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver, eu não tava pronta pra te ver Respeita o balanço do meu viseiro sofrer Me desestabiliza de vez, tá recente demais, acabou não tem um mês Eu não te superei, eu não te superei Eu não te superei Meu plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá, cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver, eu não tava pronta pra te ver E você vem pra me avisar o dia, hora e o lugar Com tanto bar pra você tá, cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver, eu não tava pronta pra te ver Meu plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá, cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver, eu não tava pronta pra te ver E você vem pra me avisar o dia, hora e o lugar Com tanto bar pra você tá, cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronta pra te ver, eu não tava pronta pra te ver O que é que eu faço pra mudar? Corra atrás da esperança Porque você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Pensa em você a nem pensar Pouca a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Mário Fernandes Mário Fernandes Me proponho a continuar Mas o amor é uma palavra Que deixa a gente duvidar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Pensa em você a nem pensar Pouca a pouco o coração Vai perdendo a fé Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me do vazio Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Hoje eu vou sair com a minha galinha Perdi uma bebida Saí da rotina Porque afinal que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidida a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final Vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar Eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Mara e Fernandes É pra lascar o coração Hoje eu vou sair com a minha galera Perdi uma bebida, saí da rotina Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidida a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A periga me aberta Com você ou sem 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 Com river Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A perda meio aberta Fui mexer e piorou O coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento Foi, foi, foi amor Eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde de implorar E se foi porque quis Te dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Mas já tinha outro alguém Mari Fernandes Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço, sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que eu me apaixonei, não evitei, não evitei, não evitei, não evitei, não evitei Oh, 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 oh Você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu negaria Tome, fizeram sofrência Essa aqui não é todo mundo que se aguenta em pé não, viu? Você me pergunta Por que estou assim Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênua é o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas eu gosto de outra Mas decidi que assim não dá É contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeita à solidão É pra rasgar o coração 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 bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênua é o teu Todo esse tempo Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas eu gosto de outra Mas decidi que assim não dá É contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeita à solidão Mário Fernandes Essa é pra você, Vaguinho Eu não sei Eu não sei o que é que eu faço Estou num beco sem saída Não consigo tirar você Da minha vida Era só uma brincadeira Era só uma aventura De repente virou um vício De repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço Por que que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu E entregou o jogo Faço tudo que posso Eu luto pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brigar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentada em você Eu não sei o que é que eu faço Por que que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu O meu coração se distraiu E entregou o jogo O meu coração se distraiu Faço tudo que posso Eu luto pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brigar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentada em você Eu me sinto acorrentada em você Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brigar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentada em você Eu me sinto acorrentada em você Eu ando E ai Eu me sinto acorrentada em você Você vai me mental Adiante Gira Efe Eu me pervilei Tua Un Sob Eu não me perguntara Vou te jogar Eu te amo De ir Desde Legenda Adriana Zanotto